Com a morte dos três militares, esta semana no Rio de Janeiro, sobe para 83 o número de agentes de segurança mortos no Estado este ano. A vítima mais recente foi um PM assassinado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O soldado Paulo Vitor Barbosa Lopes, de 37 anos, foi baleado durante um assalto. Ele estava de folga e teria sido reconhecido porque levava a carteira funcional. Depois do crime, os assaltantes fugiram no carro do policial. O diz que denúncia oferece cinco mil reais por informações sobre os assassinos.